Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu trouxe uma receitinha maravilhosa para vocês, tá? É um bolo, gente, chamado bolo negra maluca, tá gente? É um bolo de chocolate maravilhoso e prático, gente. Muito fácil de se preparar e vocês vão amar, tá? Os ingredientes são bem pouquinhos e fica tudo maravilhoso. Então, bora fazer essa receitinha. Aqui estão todos os ingredientes que nós vamos precisar para fazer o nosso bolo, gente. Eu estou deixando aqui na tela a quantidade certinha de cada um o ingrediente aí para vocês, tá? Bom meninas, esse bolo é maravilhoso para nós fazer para uma visita, pois ele é um bolo que fica pronto muito rápido. Então meninas, já estou aqui com uma vasilha, tá? Eu vou bater o meu bolo na mão e eu vou começar colocando aqui dentro a farinha de trigo. Tá? Agora eu vou colocar, gente, o açúcar e vou colocar também o achocolatado em pó, tá? Já estou aqui misturando, gente. Temos que misturar bem esses três ingredientes aqui, que são os ingredientes secos, né? Que é a farinha, o achocolatado e o açúcar. Depois que nós misturar bem, gente, agora é hora de adicionar os líquidos, tá? Os ingredientes líquidos. E eu vou começar com o ovo. Agora eu vou colocar, minha gente, o óleo, tá? E vou dar mais uma misturadinha, tá, gente? Então vocês misturem aí bem. Bom, meninas, não fique pensando que não vai dar certo. Ele fica assim mesmo, tá? E agora, meus amores, eu vou pegar lá no fogo, que eu coloquei pra ferver a água, tá? Bom, pessoal, aqui está a água quente. Vamos colocar aqui dentro também. Agora vamos misturar bem essa massa. Bom, meninas, já acabamos aqui de bater o bolo, gente. A massa dele, meus amores, fica maravilhosa. É um bolo que não tem frescura, gente. Bem fácil de se fazer. E agora, gente, eu vou colocar uma colher desse fermento royal, tá? E eu vou usar a tampinha, meus amores, como medida, tá? Porque eu uso sempre a tampinha do próprio pó royal pra fazer a medida aqui da colher, tá, gente? Ó. Então vou estar colocando aqui. Essa massa, meus amores, já tem fermento. Mas é sempre bom a gente adicionar um pouquinho mais. E agora, gente, é só dar uma misturadinha aqui, tá? Não precisa ficar batendo, porque não tem necessidade. Esse bolo, meus amores, ele fica pronto bem rápido. Não precisa você ficar com ele na batedeira ou se matando aí na mão pra bater o bolo, tá, gente? Então agora eu vou colocar ele na forma. Bom, meninas, e o nosso bolo agora, gente, vai pro forno, tá? Ele vai ficar lá, meus amores, por 30 minutinhos, tá, gente? Se o forno de vocês for novo, meus amores, ele fica menos, tá? Então vocês fiquem sempre furando ele aí com palitinho pra olhar se ele tá no ponto. Bom, meninas, já se passaram meia hora, gente, e o nosso bolo ficou pronto, meus amores. E eu vou virar ele, gente, nesse tabuleiro aqui, tá? De papel. Então, bora nessa. Pessoal, já coloquei o bolo aqui, gente, ó. Ele fica maravilhoso. Se vocês quiserem, gente, ele maior, você só é dobrar a quantidade dos ingredientes, tá? Mas a minha forma era pequena e eu fiz ele esse tamanho. Ele fica bem fofinho, meus amores. E pra ele melhorar mais ainda o gosto, gente, eu vou colocar aqui em cima uma cobertura de chocolate, tá? E eu não vou gravar o passo a passo da cobertura porque eu já tenho essa cobertura no canal, tá? E estou deixando linkada. Meninas, já coloquei, gente, a cobertura e o granulado aqui em cima, tá? Olha isso, que delícia. Eu vou pedir pra minha filha cortar um pedacinho aqui, gente, pra me provar pra vocês verem, tá? Gente, esse bolo fica bem fofinho. Fica muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Vocês podem estar até comendo ele aí, meus amores, sem recheio, tá? Ele fica muito bom pra tomar com um cafezinho. É uma delícia. Hum! Gente, esse bolo é tudo de bom. Olha aquilo. Meus amores. Já estou aqui com meu pedacinho de bolo, gente, pra provar. Olhem isso. Que maravilha, gente. Ele fica assim, pretinho, por causa do chocolate. E por isso é o nome de Negra Maluca, tá, gente? Porque é um bolo escurinho, tá? E ele fica, meus amores, bem fofinho. Ó. Gente. Olhem isso. Meus amores. E a minha boca está aqui salivando. E eu vou provar aqui. Pra vocês verem, tá? Hum! Gente. Tudo de bom. Hum! E a cobertura, meus amores, só deixa mais saboroso. Muito bom mesmo. Fica fofinho, gente, ó. Ó. Muito bom. Então, meus amores. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Que é bem econômica, tá, gente? Gasta poucos ingredientes. Compartilha esse vídeo, tá, meus amores? Já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.